Eu vou explicar a diferença entre água natural e água com gás. Nos Estados Unidos, a água natural em todos os lugares é de graça. A água com gás é especial, específico, e pouca gente pede água com gás. Então, normalmente, no restaurante, você chega lá, a água está servida no momento de chegar, congelado, com gelo. Se você prefere sem gelo, pode falar no ice. Mas, se você prefere água na garrafa, pode pedir natural water, bottled water, água de garrafa. Mas, se você quer água com gás, tem uma palavra específica em brasileiro e não conhece. É sparkling, sparkling water. Eu gostaria de água com gás. I would like sparkling water. E, nesse momento, o garçom vai levar, buscar, um garrafinho individual para você, com copo com gelo. E, se você quer limão, pode pedir lemon, lime, desculpa, limão, limão e verde, em inglês, lemon e amarelo, e lime e verde, como no Brasil. Então, não fala water with gás. Não, em inglês parece muito estrante. E a gente não fala... E melhor, tem que falar sparkling water. Vamos continuar. A próxima dica é conferências e negócios. Em inglês, conferences and business. A conferência, a gente fala congresso em português. Em inglês, conference. Conferências ou congressos e férias de negócios deixam sua intimidade na porta do evento. Essa parte requer um envolvimento muito grande do participante. No meu curso online, sou extremamente específico nesses eventos de negócios. Vamos continuar. Em inglês, reuniões e meetings, mais específico, business meetings. Reuniões de negócios. No meu curso, eu explico sobre minhas experiências com três tipos de culturas. A americana, chinesa e europeia. Vou dar uma dica sobre o comportamento esperado dos americanos com estrangeiros em uma reunião. Logo no início da apresentação, nós apertamos a mão. Com mulheres americanas, não praticamos, damos beijo no rosto. Americanos gostam de um certo espaço físico e não gostam de pessoas coladas neles. A distância de braço. Se você encontra outro brasileiro, brasileiros lá nos Estados Unidos, você pode fazer natural com o brasileiro. Beijos. Os homens são muito, têm intimidade contra homens. Americanos, um pouco diferente, um pouco mais distância. Homens e mulheres. Beijos. Beijos.